Você gosta da porta? Gosta, eu vou tomar meu remédio. Eu vou acordar aqui. Eu vou dormir aqui hoje. Aí tem uns negócios pra nós fazer. Tem uns negócios pra gente fazer amanhã. Tem compromisso? É. Eu vou te explicar depois. Vai, vai, vai. O bolo tá apressado com os compromissos, hein? Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá chegando? Deixa eu ver se tem alguém aí já. Opa, tem uma galera aí. Já tem 15 pessoas, 20 pessoas. O pessoal tá chegando. Boa noite, tudo bem a todos? Deixa eu centralizar a outra live nossa aqui. Abrindo outra live aqui. E... Vídeo ao vivo. Tudo no tempo certo. Meu Deus do céu. Vamos por isso. Vamos por isso. Deixa eu virar a câmera. Muito bom. Deixa eu colocar aqui. aí. Aqui. Junto com essa aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Tudo na paz? Com saudades do Caio, vó? A vó tá bem, graças a Deus. A vó tá bem. Vem cá, vó. Vem dar um oi aqui. Ela tá tomando medicamentos. Pera aí. Iniciando a outra live aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá chegando agora, esse é um vídeo explicativo pra vocês poderem entender como tá funcionando as nossas duas redes sociais em paralelo. e também um vídeo o vô tá aqui puçando nas coisas, a vó tá aqui puçando nas coisas e também um vídeo pra falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui e que pode também auxiliar nisso tudo, né? Ô, vô, o que que foi? Toma naquele quarto ali que é melhor. Não, eu vou dormir na sala. E por quê? Porque eu quero. Tá bom? E se fosse eu, você ia dormir ali, porque ali é um colchãozão bom e confortável. Você acha? É. Não, eu dormi na sala. Ali não, naquilo ali não. Não é. Bom, pessoal, seguinte. Pra... Quer sentar aqui? Não. Vem cá. Vem dar um oi pra galera, pelo menos. Pra quem? Pro pessoal aqui, ó. Vem cá. Senta do meu lado aqui. O que que é? Vamos dar um boa noite ali pra turma. A turma que vai compartilhar nossa live aqui agora, ó. A turma da onde? Ali, ó. Olha lá, ó. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Boa noite. Olha lá, ó. Oi? Olha lá. Olha quem é? Eu não sei quem é. É o Boquinha de Paçoca. Ah, Boquinha de Paçoca. É só ele? Só que tá aí? Só ele. Manda um abraço pra ele. Boquinha de Paçoca. Aqui é o Boquinha de Paçoca. Um abração do coração. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E o Mazinho. Você lembra do Mazinho? Ah, do Mazinho. O Mazinho também. Um abração do coração. Não, não. Animado. Ô, Mazinho. É, Mazinho. Aqui tá o abração do Bobo Anésio. De coração. E que Deus te abençoe. Ó, acabou de chegar na live também. O balaio de gato. A tampa e o balaio. Tá lá, ó. Tá te vendo lá. Que que é? A tampa e o balaio. Tá te vendo. Ah, é? É, tá vendo lá, ó. O seu Paulo? O Paulo. Cadê? Ele não tá chegando aí? Ele tá te vendo. Ele tá te vendo lá. Ah, é? Manda um abraço pro seu Paulo. Manda um abraço pro seu Paulo? A tampa e o balaio? Seu Paulo, aqui é o Bobo Anésio. De coração, um belo abraço de coração. E que Deus te abençoe. Muito bom, muito bom. Ó, mandar um abraço pro Amadeu. Ei, Amadeu. De coração, do Bobo Anésio. Ele tá pensando que eu vou ficar aí até quando falando essas bandagueras. Deixa eu fechar a porta aqui. Meu filho, meu velho. Pode fechar aqui, mô? Ele fez assim pra mim, ó. Ele fez assim. Eu falei do Amadeu. Ele levantou, né? Ah, Amadeu, um abração. Aí ele fez aqui assim pra mim. Não pegou na câmera. Ele fez assim. Até quando que eu vou ficar falando essas bandagueras aí? Gente, é muita risada. Bom, pra começo de conversa. É o seguinte. Os vídeos, eles são postados em diferentes momentos. E no nosso canal do Facebook, que é aqui com esse pessoal, o que eu quero adiantar pra vocês? A gente começou há pouco tempo. A gente tá desenvolvendo a página. Certo? Então, tem muitos vídeos bons, com conteúdos bons, que já passaram no nosso YouTube, que as pessoas já viram o nosso YouTube e a gente tá trazendo pro Facebook. Por quê? Porque tem bons ensinamentos, tem boas conversas, tem coisas que trazem pra vocês bons momentos, né? A gente registra os bons momentos e traz pra vocês aqui. E dessa forma, pra vocês do Facebook, se você falar assim, ó, eu quero acompanhar em dia, eu vou no YouTube. No YouTube é em dia. No YouTube, a gente postava em torno de oito vídeos por dia. Oito vídeos por dia é muito vídeo pra vocês aí do outro lado. Vídeos de dez a trinta minutos. Oito por dia. Nenhum canal no Brasil produz tanto de conteúdo que a gente produz aqui. Nenhum canal no Brasil. Quem dirá, às vezes, no mundo. E tem engajamento. Porque se a pessoa falar que vai produzir, pode produzir. Mas tem que ter engajamento também. Não é só produzir. Tem que ter engajamento. Tem que ter coisas legais. Então, a gente se preocupa com tudo isso. Então, a gente diminuiu de oito vídeos por dia, a gente diminuiu no YouTube para quatro vídeos por dia. Quatro. Apenas quatro vídeos por dia. E no Facebook, no Facebook, a gente tá colocando esses vídeos aos poucos. Então, o que vocês estão vendo no Facebook hoje, praticamente, às vezes, é de 20 dias, às vezes, até 30 dias atrás do YouTube. Então, não está andando em dia. Por isso que, às vezes, quando tá chegando frio aqui nos vídeos do Facebook, já tá calor. Porque a gente tá mesclando aos poucos. Porque não adianta eu jogar todos os conteúdos de uma vez do YouTube pro Facebook que dá pane. O próprio sistema não entrega pra vocês os vídeos. Então, a gente criou um formato no Facebook pra fazer quatro vídeos por dia, entregando aos poucos pra vocês. Além do mais, no Facebook, a gente tem vídeos editados, a gente tem vídeos curtos, formato, um modo também retrato. Além dos paisagens, a gente tem formato retrato. E a gente tem os melhores vídeos do YouTube que são postados todas as manhãs. Então, no Facebook, eu tô criando um novo formato. Então, às vezes, eu deparo, sim, com comentários que falam pô, mas esse vídeo é antigo, tudo mais e tal. Eu entendo. Eu entendo que o vídeo é antigo. Mas, assista o vídeo. Vê que no vídeo tem um ensinamento. Tem uma mensagem positiva. No vídeo tem algo de bom pra oferecer pra vocês. Porque senão eu não estaria postando. Tem coisas boas no vídeo. Quando você vai assistir um vídeo, o que eu peço pra vocês, e compartilhem essa live, por favor, com mais pessoas, se vocês puderem me ajudar. Compartilhem com mais pessoas. Não comentem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro minuto de vídeo. Não sai comentando. Ah, mas isso, isso, isso. Ah, mas aquilo, aquilo. Assiste o vídeo inteiro. Tenha paciência. Às vezes o vídeo tem dez minutos. Eu vejo a pessoa comentando dez coisas. No primeiro minuto, ela tinha uma opinião. No segundo minuto, ela mudou a opinião. No terceiro minuto, ela comentou de novo, se refazer a opinião. E no décimo minuto, ela já comentou uma coisa totalmente diferente do que ela comentou no primeiro minuto. Eu vejo todas as pessoas ali, sabe? Então, assim, dê paciência. E outra coisa, as pessoas falam, pô, ah, mas esse vídeo eu já assisti. Às vezes você tem que assistir o mesmo vídeo umas dez vezes, aí você consegue absorver alguma coisa boa do vídeo. Não é? Às vezes você está, naquele momento que você assistiu aquele vídeo, você estava pensando na sua conta de luz atrasada, na sua conta de luz atrasada, na sua filha que se machucou na escola, no seu filho que se machucou na escola, no problema que deu no trabalho, que está um pipi no seu trabalho, e você está lá para se distrair, você está assistindo aquele vídeo. Então, naquele momento, além de estar assistindo aquele vídeo, você está com outras coisas. Então, o que eu passo para vocês? Quando for assistir os nossos vídeos, se entregue o máximo. Esqueça o mundo. Esqueça tudo. E absorva. Então, por isso que se você assistir o mesmo vídeo dez vezes, você vai ver que cada hora, você vai estar num momento diferente. Vai ser uma hora diferente. E aquele aprendizado que você não conseguiu absorver há cinco meses atrás, hoje você assistiu um vídeo do ano passado, e você absorveu um conhecimento incrível para a tua vida. E é assim que funciona a nossa vida. A nossa vida tem esse tempo de resposta. Nem tudo que a gente vê hoje, a gente já absorve o conhecimento. A gente precisa ver mais vezes a mesma coisa repetidamente em outras situações, em outros momentos que a gente está vivenciando, para a gente poder aproveitar aquilo e aprender com aquilo. Então, as pessoas, eu vejo alguns comentários, os caras, pô, é vídeo antigo, você está enganando os seguidores. Não, não estou enganando ninguém. Não estou enganando ninguém. Se você quer vídeo atualizado todos os dias, o que tem está no YouTube. Vai lá no YouTube, está atualizado. Está lá. É o que cai no dia, está lá no YouTube. Quatro vídeos por dia. É a minha proposta mínima por dia. Hoje mesmo, eu acho que eu postei sete, seis vídeos hoje no YouTube. Seis ou sete. Atualizados. Só que o que acontece? Por exemplo, por exemplo, para vocês entenderem, o pessoal do YouTube agora, para vocês entenderem também. Ontem à noite, eu postei, acho que é o quatro ou cinco vídeos, até ontem à noite. E ontem à noite, eu gravei mais três vídeos. Se eu postasse dez horas, onze horas e meia-noite, ia ficar vídeo estumultuado. Então, eu preferi deixar aqueles vídeos, conteúdo bom, para hoje de manhã. Então, hoje de manhã, lançou vídeos de ontem à noite. E logo no final da tarde de hoje, eu lancei vídeos de hoje. De hoje de manhã, depois de hoje à tarde. Eu tive um tempo de resposta para mim poder sair. Eu fui fazer uma visita em Matão, na cidade de Matão. Eu tive esse tempo, tranquilo, sem pensar, pô, não tem vídeos lá para o pessoal consumir. Então, o criador de conteúdo, a pessoa que está aqui por trás, ela tem que se preocupar muito com os ouvintes. Ela tem que se preocupar muito com a percepção de vocês aí, de todos os lados. Certo? Ó, o vô vem voltando aqui. Não está conseguindo abrir a porta. Espera aí. Eu vou abrir a porta ali, senão ele vai xingar eu. Espera aí. Ele vem voltando aqui. Calma aí. Calma! Oi! Por que você se trancar? Não tranquei. Ah, não. Não, não trafou. Não traquei, ó. Eu só fiz assim, ó. É que você não sobreabria aí, velho. Calma aí, velho. Agora, terceira coisa. Terceira coisa. Que eu tento melhorar e estou tentando melhorar muito. E eu até gravei um vídeo agora. No YouTube, eu acabei de mandar um vídeo agora. Às nove e meia ele foi lançado. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo a live, está estreando um vídeo. Lá, que eu acabei de gravar e já entrei em live aqui com vocês. Que é o seguinte. Eu conto muitas mentirinhas aqui. Conto. E eu não quero. Eu quero cada vez mais melhorar isso e não contar mentiras. Só que, se vocês acompanham o canal e vocês já viram isso diversas vezes, se eu chegar com isso daqui, que é um presente para o Voanésio e falam, avô, para você, ele quer saber quem deu. Eu falo assim, avô, eu que dei. O presente é meu. Ele se desfaz do presente. Por quê? Porque eu gastei dinheiro com o presente. Eu gastei dinheiro com o presente. Então, ele não quer que compre presente. Ele não quer que dê nada para eles. meu avô, meu avô, Então, quando eu compro uma roupa para o meu avô, uma blusa de frio, qualquer coisa, um chinelo, uma calça, qualquer coisa, ele não quer presente. Então, muitas vezes, eu utilizo o nome de outras pessoas para falar, ah, foi aquela pessoa que deu, foi aquela pessoa que deu. para ele não questionar e aceitar o presente. Enfim, eu vou parar com isso. Eu vou parar com isso. Pelo menos para vocês, eu vou falar a verdade. Para o avô, talvez uma coisa ou outra, eu vou precisar... Desculpa. Senta aqui, senta aqui do meu lado. Senta aqui, o pessoal quer te ver. Deixa eu virar a câmera para ele, pessoal. Bater um papo com ele também. Deixa eu virar uma aqui, espera aí. Eu comecei a cozinhar para o meu avô agora, viu gente? É, ele está gostando. Está tudo bem? Tudo bem. Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo? É. Eu já falei com o seu Paulo já. Que vai cancelar o evento. Que vai cancelar o evento de sábio. Que vai cancelar o evento de sábado. Eu não sei o que você está falando. A apresentação de sábado cancelou. Eu avisei o seu Paulo, está tudo certo. Está bom? Ele concordou, ele entendeu. Está bom? até a gente melhorar. Até a gente melhorar. Aí a gente volta. Mas, você não tinha avisado ele ainda? Tinha. E que você foi avisar outra vez? Ah, estou falando para você. Eu já tinha te falado? Hã? Eu já tinha te falado que eu avisei? É? Ah, então beleza. Pessoal do Facebook que está acompanhando a nossa live, para vocês que não... Para vocês, a informação vai chegar daqui umas duas, três semanas. O que é isso? Assopro. 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 É, 32 a 0. 32 a 0. Assopro. Olha, rapaz, segura isso daí. Rapaz do céu. Então, para mim, falar para vocês, pessoal aqui do Facebook. Essa semana, a avó ficou ruim. A partir do domingo, ela ficou ruim. Segunda, terça. A gente achou que era dengue. Na terça-feira, a gente fez o teste e não deu dengue. E na quarta-feira, deu o Covid na avó. Então, a gente cancelou os eventos dessa semana. A gente ia ter uma apresentação do vovô, que ele ia cantar. A gente cancelou. Graças a Deus, a avó está bem. Entendeu? Eu e o vovô, que teve contato com a vovó 100% aqui, não temos sintoma nenhum. Então, a gente não pegou. A gente está bem. A gente está sem sintoma. Não há necessidade da gente se isolar. A gente tem que se cuidar para ajudar a vovó a se recuperar. E a vovó está se recuperando muito bem, pessoal. Muito bem mesmo. Ela está lá na sala, assistindo a novela dela. Hoje eu vou dormir aqui. Hoje eu vou dormir aqui com a vó. Vou cuidar de ela. Vou ficar com o vovô. Vou ficar junto com eles. Certo? Então, pessoal, e sobre essas mentirinhas, o que acontece? Estava sendo feita dessa forma. Ah, fala isso, fala aquilo. Então, agora, tudo que eu der, eu vou falar. Fui eu que dei. E pronto, final. Essas mentirinhas bondosas que eu quis dizer. tem uma só, uma só que eu não vou desmentir. Onde você vai? Vai para lá? Vai embora. Então vai. Fecha a porta aí. Isso. Deixa eu fechar lá. Nossa, olha o cheiro que está aqui. Mãe de Deus. Olha o cheiro. Na hora que ele levantou, o cheiro veio mesmo. Rapaz do céu. Deixa eu pegar para vocês verem. peraí, só um minutinho que eu vou pegar para vocês verem isso daqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Vocês não estão sabendo ainda aí, mas o pessoal do YouTube já está sabendo. Daqui a três semanas vai chegar no Facebook. Os vídeos vão chegar aos poucos. Os vinhos, os vinhos que o vovô está tomando, é suco de uva. Inclusive. E a gente briga. Vô, não pode tomar tanto. Não pode. Mas isso daqui... Eita. Pegou pressão. Esse aqui não estava aberto. Eu peguei ele hoje. Aí, olha. Deixa eu pegar a pressão. Enfim. Os vinhos que o vovô está tomando, isso daqui, é suco de uva. É suco de uva. E eu falei para ele que esses vinhos... Esses vinhos, eu falei para ele que esses vinhos aqui, são das uvas especiais. bem encorpados. Bem encorpados. Cheio de vida. Certo? Então, ele está tomando tudo. Ele está tomando, achando que é vinho. E assim, o vinho não corta o efeito do remédio. Ele toma remédio todos os dias. Todos os dias, ele toma muitos remédios. Então, isso não corta o efeito. E eu consigo fazer essa manipulação dele ali. Ele toma uma ou duas cervejas, latinha, por semana. Uma num dia e daqui dois, três dias, outra latinha. Tudo bem. Uma latinha, outra latinha por semana. Tudo bem. Está tranquilo. Cachaça. Ele tem um monte de cachaça aqui, só que ele já entendeu que ele não é para tomar cachaça. Ele respeita. Ele não toma cachaça mais. Aí, eu ponho muitos vídeos lá atrás, que a gente tem muitos vídeos dele falando, ô Caio, dá um bolinho de uma cachaçinha aqui. Ô Caio, dá um bolinho. Mas, eu vou, é oito e meia. Oito e meia, não. É dez para as nove. Está na hora de abrir o ponto. Eu posto esses vídeos, traz muito engajamento com a nossa página. São vídeos chaves para cada vez mais o nosso trabalho ir para mais longe. só que ele não toma mais cachaça. Só que o que chega de cachaça na nossa casa até hoje, tipo assim, lá no quarto, deve ter uns 40 litros de cachaça. Tudo fechado lá. A gente dá muitas cachaças para muitas pessoas que vêm, parentes, amigos. A gente sempre dá uma garrafinha de cachaça. E as de vinho são suco de uva. Por conta do quê? Para não interferir nos remédios do vovô. Então eu vejo muitas pessoas criticando. Pô, mas você dá um monte de bebida para o seu avô e tal. Só que aqui do outro lado é muito difícil para mim controlar tudo e todos ao mesmo tempo. É muito difícil. Então eu tenho que ter sempre jogo de cintura. Ter bom senso com tudo. Para fazer tudo acontecer de uma forma mágica. Certo? Acontecer de uma forma mágica para que todos vocês consigam se divertir, dar boas risadas e além de tudo, além de tudo, passar para vocês bons ensinamentos, boas mensagens. Né? Recentemente coloquei um vídeo. Esse vídeo que eu coloquei aí para vocês no Facebook e para vocês no YouTube, esse vídeo eu coloquei no mesmo dia. No YouTube e no Facebook. Que foi um vídeo do Vô Falando. Sobre as pombinhas. Por que, Vô? Por que você alimenta as pombinhas? Tira todos os farelinhos do pãozinho e alimenta as pombinhas? Porque lá atrás as pombinhas já me alimentaram. Foi a mistura do vovô. Lá atrás, as pombinhas foi a mistura do vovô. Era a única coisa que ele tinha para comer. e hoje, hoje, ele retribui alimentando as pombinhas. Esse vídeo é um vídeo excelente. Para mim, para você, para todos nós. Para olhar para aquilo, eu já assisti aquele vídeo umas oito vezes. Sabe? olhando para aquele vídeo, olhando para a carinha do meu vô. Aquela fofura, aquela coisa gostosa. E aí, eu fico pensando assim, eu me coloco no lugar de vocês que está aí em outro país, outro estado, outra cidade. E vê esse vídeo, né? Aí você vê, você sente aquele carinho gostoso, né? Daquele vovô fofo, né? Aquele vovô engraçadinho, gostosinho, né? É suco, tá, pessoal? É suco. Você vê aquele carinho, né? Daquele vovô. E isso, eu me coloco no lugar de vocês. Eu vejo o quanto vocês aí do outro lado amam, né? O vovô e gostariam de estar aqui com o vovô, junto, contemplando essa energia maravilhosa que a gente está construindo dentro de um lar, que é a família, trazendo para as pessoas cada vez mais a família, o quanto é importante a família. Quantos, quantas famílias, quantas famílias, quantas, e isso daqui você, se você se identificar com isso, você compartilha a live aí, o que eu vou falar agora. vocês compartilham, se vocês concordarem comigo. Quantas famílias, talvez na sua família, talvez isso aconteceu na sua, ou você tem ali próximo a você uma família que aconteceu isso. Quantas que tinha avó, né, e o vovô, que reunia todos os filhos, que reunia todos os netos, que reunia todos os binetos, que reunia todos os tataranetos. E quando a avó e o vovô acabou, foram embora, muito disso acabou também. Né? é ou não é? É ou não é? Quem acha que é, quem acha que não é? Falar, não, aqui não aconteceu desse jeito. Muito bom, que bom, se manteram firme e fortes juntos. Maravilha! Mas quantas famílias, quantas, que depois que o vô ou a avó vai embora, cada vez mais se afastam. E ali inicia-se uma nova família, uma nova reconstrução, os filhos já logo estão tendo os filhos que estão tendo já os netos e estão se tornando os avós e dali se consome já de outra forma. Não é? Então, a família ela é o bem maior, mais precioso na nossa vida. A família ela ela é o que mantém as coisas de pé. E a gente aqui, junto com a avó, com o vô, a gente aqui fazendo esse trabalho que parece que tem peça em cabeça, acredito que muitos pensam isso, que não tem roteiro, que não tem contexto, é só gravar, é só gravar. Quantos que estão gravando e sabem que é difícil porque é muito difícil. É muito difícil tirar boas risadas, bons sentimentos, boas energias, é muito difícil extrair isso. Você pode ter um diamante e ele está na pedra bruta. Para você chegar até ele, você vai ter que lapidá-lo. E às vezes, para lapidar, isso dá muito trabalho, muito trabalho mesmo, a ponto de você não conseguir chegar lá e extrair o melhor do diamante. Então, parece, né, assim, aparentemente, é tudo uma brincadeirinha, né? É só gravar vídeo. Não, eu levo isso. Eu levo isso com muita seriedade. Porque isso se tornou o meu trabalho e hoje é o que eu faço para dar as melhores condições de vida para os meus avós. Cuidar dele, estar junto deles, que não tem preço. muitas pessoas vêm aqui e confundem. Pô, mas você faz isso por conta de dinheiro. Você quer dinheiro. Ficar rico na imagem dos seus avós, explorando os idosos. Quantas vezes eu não escutei essas coisas negativas, mas eu não permito que isso se manifeste. Eu não permito que isso me abate. Porque eu sei, eu sei, eu entendo que a pessoa para comentar algo assim, ela sequer acompanha o nosso trabalho. Ela sequer vê os vídeos. Ela sequer consegue se ver os vídeos, absorver o que é de bom, porque a pessoa está fadada a só ver coisas ruins. Só ver coisas negativas. E sabe por que muitas pessoas estão fadadas? Elas estão fadadas ao fracasso, ao insucesso? mas isso pode ser revertido para todas as partes. Com certeza, tudo pode ser revertido, tudo pode melhorar, também como tudo pode piorar, da noite para o dia. É assim, virou uma chave e tudo piora. Mesmo tempo que está tudo bem aqui agora, amanhã é do mal. E assim é a vida. E a vida nos ensina com isso. E a gente tem que estar pronto sempre para erguer a cabeça e aprender com tudo isso. A gente tem que estar sempre pronto para crescer com tudo isso. Mas muitas pessoas, elas não conseguem progredir, não conseguem evoluir. Por quê? Sabe por que o problema? Sabe qual que é o problema? Sabe? Meu amor, você está melhor? Eu estou. Tomando um vinho aqui, a avó sabe que é de brincadeira. Vem cá, senta do meu lado aqui para dar um oi para o pessoal ou você está ruim? Vem cá, só para dar um oizinho para o pessoal ver você. Ela está melhorando, viu pessoal? Ela ficou positivada com o Covid, está melhorando e eu fiquei todos os dias do lado dela apoiando ela. Olha o vovô. Oi vovô, encosta a porta, encosta a porta. Encosta a porta, senão faz barulho lá. Eu não achei, Ele vai ver a garrafa de vinho aqui, ele já vai... Deixa a cortina da sala um pouco aberta. Deixa. Para dar aquele clarinho ali. Tudo bem. Mas se eu fosse você, eu ia experimentar dormir naquele colchão lá na cama. Certo. Naquele colchão. Não, Valdar, pode já deixar de falar. Pode já deixar de falar. Ele vai empurrar o pé lá naquela coisa ali do colchão. Ali ele é curto. Tá bom. Eu farto um pedacinho assim para não encostar o pé. Tudo bem, tudo bem. Pode falar, Valdar. aí você experimenta lá, então. Você quer outro colchão? Experimenta o outro colchão para ver se... Não. E aí você pega, deixa a porta ali um pouquinho aberta e a cortina lá, aberta lá, que entra claro ali dentro. Tudo bem, Valdar. Beleza. Tudo bem. Olha a carinha dele. Onde você achou isso aí? Ó. Ô, cara. Ele estava tomando um gole. a cara dele, a cara dele, gente. Ele fez assim, gente, assim, ó. Onde você achou isso aí, hein? Você pode ou não? Olha lá, você pode ou não? Foi pegar um copo. Mas é suco. Vamos enganar. Quietão. Vem cá, velho. Não pode exagerar, hein? Hã? Não pode exagerar. Não. Só um golinho? Ah, se for para você pôr um tanto assim, então não põe. Você quer quanto? Assim, um tanto assim. Aí não, aí não é muito. Ó, ó, ó. Tá vendo? Vai vendo, vai vendo. Segura aí, ó. Fica quieto com esse copo, senão vai derramar. Não. Pode tomar. Fica segurando aí, vô. Ai, se for andando com esse copo, até lá no fim da parede. Dá um pouquinho, só. Mais um pouco? É. Mais um pouco. É muito, vô. Ah, sabe aí, isso, vô. Depois, assim você não põe. Olha isso, vô. Olha o copão. Tá lagada. Olha lá, olha lá a minha toalha. Olha lá a minha toalha. Tá bom, hein? Esse vinho é muito forte. Ele é forte. Cuidado, tá? Cuidado. Faz mal. Você sabe que faz mal. É. Faz mal para quem não toma. Faz mal para quem não toma? É, aí fica com vontade. É. É. Faz mal para quem não toma. Essa é boa. Então vai fazer mal para nós, cara. Nós não tomamos, né? É a verdade, vô. Faz mal para quem não toma. Olha aí, ó. Olha aqui o tanto, ó. Olha o tanto que você tomou já, ó. É. É. Só eu. Só e você. Só eu. Só e você. Não sei, não. Fica tudo quieto. É. Gente, então. A vó tá bem, tá? Tá melhorando bem. Graças a Deus não deu nenhum sintoma em mim e no vô. Tá? Tá todo mundo bem. A gente tá se cuidando também. E vai ficar tudo bem, tá? Hoje eu vou dormir aqui com a vó. Hoje eu vou cuidar dela. Se ela gritar, eu já ligo para a ambulância e já venho buscar ela. Tá bom? Por quê? Vai que ela grita lá de madrugada. Ai, meu Deus. Eu já pego a veinha aí, ó. Ai, bonitinho. Aí, gente. Então vocês entenderam como é que funciona? Tem algumas mentirinhas que são mentirinhas do bem. E eu não vou desmentir essas coisas, sabe? São mentirinhas que ajudam, né? A manter a qualidade. Ó, vô. Guarda lá. Guarda lá. Guarda lá. Chegou agora. Não, cai e bebe tudo. Então eu vou beber muito aqui, velho. Aí não dá. Aí não dá certo. Vamos ver se forra para mim fazer café hoje, pessoal. Tudo bem? A gente vai ficar com a geladeira, hein? Ah, a geladeira é boa. Coisa boa. Eu vou... Nós vamos trocar essa geladeira logo, logo, tá? Nós vamos trocar. Vamos comprar uma nova. Essa daí vai ficar até nós morrer. Não, vai ficar. Descascando tudo. Porque você deixou eu comprar aquela que eu queria, né? Então, é isso aí. Paciência, né? Não é uma honestidade. É uma... Eu ia falar, é uma predileta. A marca da... A marca da... É mundial. Não é mundial. É continental. A marca da geladeira sumiu. Continental. Ô, avô. O que será que ela está querendo? Comprar uma nova. A gente vai comprar uma geladeira nova. Vixe Maria. E com o seu dinheiro. Não, 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 não. Não, eu vou comprar três. Três? É, uma com a boa aqui, uma lá na sala, uma no quarto. O meu não é que você está, tem uma geladeira. Aí você vai tomar tudo a hora. Perfeitamente. Perfeitamente. Farta três. Hã? Farta três. Com essa daqui quatro, porque essa daqui não vai jogar lá fora. Não. Então fica quatro. E a do fundo? Não, lá no fundo já tem. Então é cinco. Tem duas. Aí fica cinco geladeiras. Tem um freezer e a geladeira lá. E então? E estão os dois ligados. Aí aonde você for tem cachaça. É, aonde que a gente vai aqui já tem, é só abrir a porta e... E mandar. Tomar. Fazer. Meu chazinho. Toma no banheiro. Põe no banheiro também. No banheiro vai uma. Põe no banheiro também. Ei, meu Deus do céu. Esse véio tá dando um pouco. Então, pessoal, assim, só pra... Tchau, vocês. Tchau, vô. Só pra contextualizar e finalizar o que a gente tá conversando aqui, é o seguinte. É o que é muito importante, pessoal, pra nós. Pra todos nós. Pra todos nós. Todos. Isso é geral, tá, pessoal? Se você tá com algum problema, não procure culpados pro seu problema. Tome a atitude e resolva. Tome a responsabilidade pra si e resolva. Ah, mas minha vida não dá certo por causa do meu trabalho, por causa disso, daquilo, outro. Pare de, cara, procurar muleta. Muleta. E se acomodar ali na muleta. Para. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e melhorar sempre. E eu erro todos os dias, como eu vim comentar nos vídeos anteriores, que eu tava mentindo aqui. Mesmo sendo uma mentira boa, né? Eu tô mentindo, hein? Tô comprando um presente e usando o nome de outra pessoa, falando o que deu, pra na hora que der, o vô não falar assim, ah, eu não quero. Porque gastou dinheiro comigo. Eu tô mentindo. Eu tô colocando suco de uva no vinho. Eu tô mentindo. Todos nós temos que melhorar. Todos nós. Tá errado. Certo? Então vamos sempre olhar pra isso com muita responsabilidade. Vamos melhorar. E cada vez mais, cada vez mais, tudo vai ficar bem. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado a todos que compartilharam essa live. Eu agradeço demais. A todos vocês que compartilham nossas lives. Compartilha com mais pessoas. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estarem aqui junto com a gente, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Eu só tenho que agradecer. E outra coisa. Hoje eu não consegui acompanhar as duas lives e ler os comentários. Então desculpa. Me perdoa. Eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. Eu não consigo. Eu alimento cinco redes sociais. Eu tenho que postar. Eu tenho que postar no Quai. Eu tenho que postar 200 vídeos por mês. No TikTok, uns 40. No YouTube, por mês. Por mês, por mês. Eu tô postando mais ou menos 150 vídeos no YouTube. No Facebook, por mês. No Facebook, por mês. Tá sendo em torno aí de 200 vídeos. Ou mais. Por mês. Por mês. No Facebook. Vídeo toda hora. Nas redes sociais. Alimentando tudo. Fazendo tudo girar. Tudo acontecer. Então isso tudo dá muito trabalho. E além disso tudo. Eu cuido da vovó. Eu cuido do vovô. Eu acompanho o dia a dia deles. Levo eles pra cá. Levo eles pra lá. Faço isso. Faço aquilo. Faço compra. Levo no médico. Compro remédio. Tô tudo da hora aqui. Então é trabalhoso. E aí as pessoas às vezes elas ficam chateadas. Pô, o Caio não comenta. O Caio não responde. O Caio não dá atenção pras pessoas. E não é por mal. E não é porque eu sou orgulhoso. Ou sou metido. Ou eu me acho. Não é. E além disso tudo. Além disso tudo que eu falei pra vocês. Eu tenho a minha vida. Eu sou o ser humano também. Eu preciso me divertir um pouquinho. Eu preciso sair um pouquinho. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe? Eu preciso, né? Dar uma... Dar uma fugidinha assim. E... Né? Ter minha namorada. Então... Preciso dar uma... Dar uma passeada, né? Se é que me entende. Tá falando demais aí. Não, assim... Não, assim... Preciso... Preciso... Dar... Que nem hoje, né? Se foi pra Matão. Demos uma volta lá. É... Fomos no... Em Matão tem o Corpus Christi. Que é tudo decorado e tal. Não é lá só. Em todo lugar que tem. Mas Matão é maior, né? O maior da região, não é? Eu nunca tinha ido. É muito grande. Muito bonito também. Matão é o lugar, assim, do que... Mais tradicional pra enfeitar. Mas tem outros lugares. Tem os lugares. Ah, falar nisso. Hoje eu não assisti o Jornal Nacional. Pode ver. Então... É... Então... Eu tenho... Eu tenho meus estudos, né? Eu continuo estudando. Eu me formei já. E tô fazendo um curso bem legal. De comunicação. Na Vox2U. Uma escola muito boa de oratória. Que eu tô desenvolvendo mais ainda as técnicas de comunicação. É... Então, tenho projetos. Além de tudo isso, tem alguns projetos por baixo do pano, assim, que eu não posso revelar ainda. Mas tem projetos grandes. E eu acredito muito nos meus sonhos. Eu sou um sonhador, velho. Sou sonhador mesmo. Sou simples, humilde. Sou sonhador. Quero ajudar as pessoas. Quero ajudar o mundo. Quero transformar o mundo. Enfim. Mas não consigo fazer isso tudo sozinho. Preciso de vocês. De vocês comigo. Me ajudando. Me auxiliando. Me dando dica. Me cobrando. Caiô. Faz assim. Caiô. Assim. Preciso de vocês, sim, pô. Sem vocês. Como que eu vou chegar lá? Eu preciso, sim. E quanto mais vocês estiverem junto comigo, maior será o negócio. Certo? Ó, pessoal. A Bela adorou hoje. Perguntaram que a Bela gostou do passeio. Gostou. Gostou do passeio. Foi bem legal. Eu levei até minha sogra hoje. Foi eu, minha sogra. E a Bela. A gente comprou uma santa. Eu comprei. Eu comprei uma santa pra vovó. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que vocês já viram. Vocês já viram aqui, né? Porque eu já mostrei aqui. Mas pra vocês eu não tinha mostrado aqui ainda. Vou mostrar lá. Pera aí. Deixa eu virar a câmera. E virar a câmera. Pera aí. Vem cá agora pra vocês verem. Olha que santa bonita que eu comprei pra vovó. Dá uma olhada. Deixa eu levar lá. E a gente já finaliza a live. Olha isso, gente. Ela é muito grande. Não, assim. Pra vocês terem uma noção, ó. Acendei a luz aqui. Ó. Ó o tripé. E o celular. Onde fica nela, ó. Ó. Dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Ela deve ter aí em torno. Essa santa. Ó. Ó uma. Pra vocês entenderem, ó. Ó uma almofada, ó. Do lado dela. Ó. Pega metade ali dela. Tá vendo, ó. Ela deve ter, eu acho que, uns 70 centímetros, eu acho. Ela é muito grande, muito bonita, sabe? E eu achei lá pra vovó, eu comprei. Ó. A gente já tem aqui também, ó. Uma bênção apostólica. Aí, ó. Que veio direto do Vaticano, do Papa. Então, cada vez mais, eu não tenho dúvida de que nosso lar, ó, ele é protegido por ele, pelo nosso Mestre Jesus. Cada vez mais, eu não tenho dúvida do quanto esse lar é um lar bacana. Um lar que tem uma proteção muito grande da espiritualidade. Entende? Bom. Por fim, pessoal. Agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes. Agradecer a todos vocês por estarem me ajudando. Eu tô indo nessa. Meu avô já foi deitar. A minha avó tá preparando o chá dela também pra ir deitar. Eu vou dormir aqui com eles hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E os desafios são muito grandes. Não tenho dúvida disso, que os desafios que vêm pela frente aí são muito grandes. Mas eu tenho muita fé em Deus. Se ele, de alguma forma, permitiu eu estar aqui hoje na frente de vocês, é porque ele tá cuidando de tudo. E eu confio muito no trabalho dele. Confio muito, confio e entrego muito pra ele. Sempre. Permito que ele me guie. Tá? Ó. Um beijo no coração. Todo mundo. Quem puder compartilhar essa live, compartilhar com mais pessoas, pegar o link, compartilhar nas suas páginas, nos grupos, levar nossa mensagem. Os nossos vídeos. Quem puder compartilhar os nossos vídeos para mais pessoas. Levar nossa mensagem. Quem puder. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Quem puder falar pra uma pessoa amanhã. Você conhece o Caio e o vovô Anésio? Ou assiste lá, cara. É muito legal o Caio e o vovô Anésio. Quem puder falar pra uma pessoa que se quer. Sabe? Falar pro vizinho. Pro rapaz que trabalha junto com você. Sabe? No trabalho. No dia a dia. Quem puder falar. Você conhece o Caio e o vovô Anésio? Vamos assistir o Caio e o vovô Anésio lá. Quem puder fazer isso. Que Deus transborde bênção na vida de vocês. Obrigado por ajudar a gente a crescer cada vez mais na internet e no mundo. Amém. Beijo no coração. Tá bom? Com Deus, pessoal. Tudo de bom, hein? Gratidão. Muita gratidão, hein? Muita gratidão. Deixa eu avançar aqui. Prontinho. Fechou. Fechou. Finalizei aqui. E agora finalizar aqui com vocês, meus queridos amigos. Que Deus abençoe, né? Toda vez mais todos vocês. Obrigado por estarem junto. Obrigado por estarem nos ajudando, nos auxiliando, fazendo isso tudo. Se tornar essa coisa grandiosa. Essa mágica. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, 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 amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, 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 amém. 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 Com Deus, pessoal. Bom fim de noite.